Olá, olá, tudo bem? Que bom poder mais uma vez estar aqui com vocês ao vivo. Que bom, obrigado pela oportunidade, pelo espaço que vocês nos dão, abrindo a sua casa, o seu lar, alguns no sofá, outros provavelmente na mesa, jantando. Enfim, que Deus te abençoe e que fique conosco até o final dessa mensagem. Eu vou ministrar uma palavra muito legal do coração de Deus para a sua vida. E o tema da mensagem é um Deus de começo, um Deus de recomeço. O Deus que a gente serve é um Deus de começo, é um Deus de recomeço. Então de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a manifestação desse Deus tão maravilhoso. Começando e recomeçando, começando e recomeçando. O tempo todo ele começa e daqui a pouco não dá certo alguma coisa na humanidade, como sempre. Ele recomeça de novo. Eu quero falar sobre isso. E eu quero pedir para que você abra o seu coração e deixe Deus falar contigo. A Bíblia vai falar no livro de Lamentações, algo muito bacana. Olha o que a Bíblia diz. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. Se você quiser ler em casa, fique à vontade ou me acompanhe. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Olha só que lindo esse versículo. Grande é a sua fidelidade. Sua misericórdia se renova cada manhã. Gente, esse é nosso Deus. Um Deus de misericórdia. Um Deus de recomeço. Olhando para tudo que a gente está vivendo no nosso país, eu quero dizer para você, não se desespere. Se preciso for, recomece de novo. Pastor, mas vai quebrar. Recomeça de novo. Eu aprendi, eu trabalhava com um senhor de idade, e ele dizia assim para mim. Bill, não te preocupa. Para tudo se dá jeito na vida, menos para a morte. Só que com Cristo até a morte foge. A tristeza dá pulo de alegria. Então, nós que servimos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus vivo, não temos problema nem com a morte. Então, guarde esse versículo no seu coração. Guarda essa palavra na tua vida. E seja edificado por aquilo que o Senhor quer fazer, quer falar. Olha que texto maravilhoso. Agora, pense se todas as manhãs a palavra, a misericórdia não fosse renovada na sua vida. Então, alguns pontos. O amor de Deus, ele não tem fim. Isso já é bom demais. O amor dele não tem fim. O segundo ponto. Suas misericórdias são inesgotáveis. Bom demais, né? Agora, acompanhe. Grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela não é pequena, não é média. Ela é grande, enorme. E suas misericórdias se renovam cada manhã. Ou seja, toda manhã, sabe o que acontece? Uma chance de recomeçar. Uma chance de fazer de novo, de fazer diferente, de fazer algo novo. Todo dia, pela manhã, as misericórdias estão se renovando. E nós temos mais uma oportunidade. Agora, pense se o amor de Deus tivesse limite. Pense se fosse esgotável a sua misericórdia. Pense se a sua fidelidade fosse pequena. Agora, pense se a misericórdia dele não se renovasse todas as manhãs. Mas, acabou. O que fazer? Pois então, eu quero que você celebre. E olhe para aquilo que você está vivendo com alegria. Um motivo só eu vou te dar. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam. Então, cada vez que você abrir os seus olhos. Saiba que você está com o papel e a caneta na mão para fazer algo novo. Você está vendo como o nosso Deus é maravilhoso? É um Deus de começos e recomeços. Desde Gênesis, a gente vê isso. Deus começou tudo em Gênesis. Colocou o homem e a mulher. Só que os dois pecaram. E algo grave aconteceu. O pecado é inserido na humanidade. E dali, os dois são expulsos. E aí há o quê? Há um recomeço. Só que não é o suficiente ainda. Porque dali em diante, o homem, ele começa a entrar num desfiladeiro, morro abaixo. E não tem mais volta. Até que um recomeço é inserido, é iniciado em Jesus. E tudo muda. Sabe, a misericórdia de Deus se manifesta. E os dois, eles têm um recomeço no Jardim do Éden. Porém, não como Deus queria, sem o pecado. Mas Deus, Ele nunca é pego desprevenido. Ele está pronto e Ele está preparado para tudo. Além do mais, o tempo que a gente vive, ele é um tempo ímpar na humanidade. No mundo, globalmente falando, eu quero que você saiba que Deus, Ele te fez para viver esse tempo. Então, deixa Deus fazer no seu coração. E se for preciso, recomece. Recomece quantas vezes for preciso. Não pare, não desanime. Por mais difícil que seja. Poxa, pastor, meus filhos estão em casa, não estão indo para a escola. Em virtude disso, eu não posso trabalhar. Não tem problema. Esse tempo vai passar. Eu sei que o que a gente está vivendo é um problema. Mas você nasceu para esse tempo. Então, celebre porque esse tempo está passando. E algo está surgindo. E você tem que se abrir para isso. Sabe algo interessante quando a gente fala sobre isso? É que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Só que a misericórdia de Deus tem um limite. Como assim? Todos têm um limite. E eu quero fazer uma ilustração aqui. Todo mundo tem um limite. O que eu quero dizer com isso? Que o fato da gente ter a misericórdia de Deus ao nosso favor, a graça maravilhosa de Deus, não nos dá a liberdade de a gente viver de qualquer maneira. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Vem cá, Poli, por favor. Eu tenho aqui... Você vai ter que vir desse lado aqui. Aí, obrigado. Segura aqui um copo. Então, há muitas pessoas que elas têm isso aqui de medida. Ó. Elas vivem, vão vivendo, vão se arrebentando. E a gente olha e a gente pensa assim, Poxa, mas por que aquela pessoa, ela vive pecando, não está nem aí para Deus e nada acontece? Eu quero te dizer que a medida dela está enchendo. Ó. Já deu a medida de pecado, de iniquidade. E uma hora, isso aqui transborda e vem o quê? Vem o juízo. Ou vem a consequência de uma vida longe de Deus. Outras pessoas têm uma outra medida. Ó aqui. Uma outra medida. E a medida vai se enchendo, a pessoa vai vivendo. E uma hora essa medida se enche. E quando essa medida se encher, acabou. Sabe? E tem uma outra medida. Pode jogar tudo aqui, Poli. Faz favor. Agora segura esse pote aqui. Tem pessoas que são vasilhas, né? Conhece alguma vasilha? Na tua igreja tem alguma vasilha? Na sua família tem alguma vasilha? Você que está me olhando, não é uma vasilha, né? Mas até as vasilhas, elas têm limites. Ó. E uma hora, a medida vai se encher. A medida do Brasil está se enchendo. Falo como profeta de Deus. O pecado, a imoralidade, uma nação corrupta, que se suja, que envergonha a própria pátria. Ó. E a medida está se enchendo. Aí vem um vírus, vem uma pandemia, vem a quarentena. E todo mundo, opa, se desespera. Ó. A medida está se enchendo. Mas ainda não é o fim. Obrigado. Ainda não é o fim. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero trazer algo ao seu coração. Você tem uma medida. A humanidade tem uma medida. E a medida, ela vai se enchendo. A medida da nossa nação vai se enchendo. Hoje mesmo, eu compartilhei um post que eu vi no Facebook, que dizia assim, por que está demorando tanto o benefício da caixa econômica que o governo liberou? E eu comecei a ler aquele post que não precisam, crianças, crianças, pessoas que faleceram. Então, o brasileiro dando o seu jeitinho, arrumando de uma forma ou de outra, receber algo que ele não deve receber. Não estou dizendo que ele não merece ou merece, essa não é a questão. A questão é que ele não se encaixa naquilo que o governo exige para poder receber o benefício. Daí o brasileiro, como sempre, ele tenta dar um jeitinho brasileiro, ele tenta fazer uma gambiarra para receber algo que ele não deve receber. É onde entra a medida. Daí você olha o carnaval. Daí você vê governadores, faz de conta que nada é nada. Agora, com a pandemia a caminho, passa o carnaval, passa os eventos, passa a festa, passa o caixa 2, agora vamos se cuidar. Pois então, sabe, o nosso país, nada mais que ele tem uma medida, e essa medida está se enchendo. A medida da Itália, da Espanha, está se enchendo, mas não é o fim. Não é o fim. Mas o fim está chegando. Sabe, e Deus nos dá, outra vez, uma oportunidade de recomeçar. Você, eu, nós, todos os dias, temos oportunidade de recomeçar. Sabe, o recomeço é o sim de Deus para o homem. Todo dia ele nos dá um sim. Quando a gente levanta pela manhã, ele está dizendo sim. Eu estou te dando uma oportunidade para recomeçar, não importa o quanto você errou. Eu quero trazer para você a memória, a parábola, a história do filho pródigo. O filho foi lá, pegou todos os seus bens e ele foi embora. E a Bíblia diz que em determinado momento, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele pensa, poxa, na casa do meu pai tem tudo, então eu vou voltar para lá. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que o pai de longe, ele viu o filho. E sabe o que esse pai fez? A Bíblia vai dizer que esse pai, ele saiu correndo, ele abraçou o filho, ele pegou pelo pescoço, ele beijou. Sabe, ele foi tomado de compaixão. Sabe o que esse pai, sabe o que esse Deus maravilhoso, ele está dizendo para mim e para você? Porque, recomece de novo, não importa se você foi embora, não importa se você gastou tudo, não importa se você se desviou do caminho do Senhor, não importa se você se feriu, se as pessoas na igreja te machucaram, não importa. O importante é que você caia em si, que você se arrependa, que você volte. E naquele momento, a Bíblia diz que o pai, ele olha o filho de longe, de longe o teu Senhor, o teu Deus, o teu pai te vê. E ele corre para os teus braços. Poucas passagens que eu me recordo, só essa. Um momento tão significativo, tão lindo, onde o pai, ele de longe, ele vê o filho. E ele sai correndo, ele abraça, pula no pescoço. E sabe o que ele vai dizer? Tragam roupas limpas, traga sandálias novas, mata um lovilho que nós vamos fazer festa. Olha que maravilha. Sabe, é tempo de recomeçar. Não importa se você está longe, não importa se você, às vezes você pode até estar perto, como o outro irmão que ficou enciumado. É tempo de recomeçar. Sabe, não é tempo de virar uma página. E nem colocar tudo que a gente está vivendo debaixo de uma pedra e fazer de conta que nada é nada. Não, é tempo de você entender que as misericórdias do Senhor, é o fato da gente não ser consumido e elas são maravilhosas. Sabe, misericórdia, recomeço, anda do mesmo lado. O recomeço é o antídoto de Deus para o fracasso. O recomeço é a estratégia de Deus de misericórdia para a humanidade. Escuta, o recomeço é a estratégia de Deus de misericórdia para a humanidade. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que todos pecaram e todos estão distantes, longe, carecem da glória de Deus. Aí Deus vem com a sua misericórdia. E sabe o que Ele diz? Para que todos os homens se arrependam. Todos os homens precisam se arrepender e voltar para Deus. Sabe, todos os homens precisam reconhecer que eles não conseguem se salvar. Que eles não conseguem, pelas suas próprias forças, chegar no céu. Digamos assim, não é por mérito humano. Você precisa recomeçar de joelho. Você precisa recomeçar entendendo que Deus está à frente. E que as misericórdias do Senhor é o fato, é o que Ele fez. Não é o que eu faço. É o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Todos, sem exceção, precisamos da misericórdia de Deus. Sabe, o grande problema é que muitas vezes nós usamos dois pesos e duas medidas. Por exemplo, nós classificamos escalas de pecado. Então a Bíblia diz que todos precisam de perdão. Todos precisam se arrepender. Todos precisam de Deus. Mas muitas vezes nós olhamos quem? O cara que está preso. O cara que aprontou. E nós olhamos e dizemos o quê? Aquela ali precisa. Como se nós não precisássemos. Como se o pecado dEle fosse maior que o meu. Enquanto Deus olha e diz, você é tão pecador quanto Ele. Você precisa se arrepender tanto quanto Ele. Sabe, o recomeçar é para mim e para você. Não importa se você está dentro ou fora da igreja. Você precisa recomeçar todos os dias. Como pastor, todas as vezes que eu dobro o meu joelho. Um dos clichês da minha oração é, Deus tem misericórdia de mim. Me dá, me dá, me dá uma chance. Me dá, me dá mais do teu amor. Eu preciso, eu não consigo, eu não posso. E eu começo a aclamar pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque ela é o fato da gente não ser consumido. Nós precisamos entender que o recomeço é o antídoto do fracasso. Como assim? Pense em quantas vezes você começou algo que deu errado. E o que acontece? Quando você tenta algo que dá errado, você já sabe como não fazer errado de novo. E você pensa, eu sei que se eu fazer assim vai dar errado. E você vai fazer, vai recomeçar de uma outra maneira. Porque você já sabe como vai dar errado. Um dia me perguntaram, pastor, como é que... Como é que você... Qual é a fórmula para criar, educar os filhos? Eu falei, cara, eu tenho um filho de oito, um filho de cinco, um filho de dois. Eu não sei ainda como fazer dar certo. Mas como fazer errado eu já sei. Olhando muitos amigos. Então, eu também não sei como fazer dar certo. Mas eu estou caminhando pela palavra. Mas eu sei como fazer dar errado. Porque eu sou um exemplo disso. Então, eu já caminho por outro lado. Porque eu olho o fracasso do outro e penso, eu não posso caminhar por esse caminho que é de morte. E eu começo a caminhar diferente. Então, o recomeço, a misericórdia, o recomeço é o antídoto do fracasso. Então, eu posso estar um passo à frente quando eu recomeço. Porém, é necessário a gente entender. Que nem sempre a gente quer recomeçar. Muitas vezes a gente fica meio que mal. Sabe, Pedro, ele fracassou. Ele negou Jesus três vezes. E Jesus cantou a pedra. Você vai me negar três vezes. E sabe o que ele fez? Negou três vezes. E a Bíblia diz que ele pegou a sua rede. E ele foi pescar. Ele voltou para a vida que ele já tinha. E Jesus, ele morre e ressuscita. E a Bíblia vai dizer o quê? Que elas foram lá. O anjo rolou a pedra. E Jesus olha para as duas que estavam lá e diz assim, olha, fala para os discípulos e a Pedro. Fala aos discípulos e a Pedro para ir para a Galiléia. Avisa aos discípulos e a Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo ali para as mulheres? Pedro precisa recomeçar. Ele precisa continuar do ponto que ele parou. Pedro, ele tem que ser o exemplo de um homem que errou, mas que quer acertar. Não importa o quanto você tem errado. O que importa é você se arrepender e querer acertar. Pedro, eu não sei qual fase da vida você está vivendo. Eu não sei como é que está a sua situação no momento. Mas se Pedro, que negou Jesus três vezes, no momento mais crítico, mais delicado da vida de Jesus, recebeu a oportunidade de recomeçar, teve o nome mencionado por Jesus, sabe, com você, comigo, não vai ser diferente. Então levanta a sua cabeça onde você estiver. O Pai te ama. Deus, Ele te ama tanto que uma vez que Adão começou, Jesus recomeçou aquilo que Adão não concluiu. Sabe por quê? Porque Jesus nos dá uma oportunidade de recomeçar. Ele está dando a você uma oportunidade de recomeçar. Sabe, não importa se houve aí um estresse no mundo, uma crise global. Eu tenho certeza que isso serve para mim, para você alinhar o nosso coração com o coração de Deus. O nosso coração com o céu. Sabe, uma frase que eu ouvi do Billy Graham, ele falou assim, quando Deus dá uma segunda chance, é para a gente lembrar do seu amor. Sempre que Deus nos dá uma segunda chance, é para a gente lembrar do seu amor. Todas as vezes quando você acordar, que você abriu seus olhos, a misericórdia de Deus se renovou. E lembre-se do amor que Ele tem por você. Ele te ama tanto, tanto, que todas as manhãs é como se Ele falasse aos teus ouvidos. Você pode recomeçar. Você pode tentar mais uma vez. Eu não estou te dando alvarar para pecar. Nem dizendo, pode recomeçar todo dia que não tem problema. Não, não é isso, porque todo mundo tem uma medida. Tem um limite. Pedro, Pedro nunca mais errou na mesma área. Não que a história diga. Mas sabe, Pedro, ele foi vivendo, virou o pai da igreja. A igreja foi edificada. Ele cumpriu o seu chamado. Ele correu a corrida. E quando ele foi ser martirizado, ele falou assim, olha, me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor. Sabe, olha a história desse homem, desse herói da fé. Um homem que recomeçou e concluiu a sua vida. O recomeço deve revelar cicatrizes e não feridas. Todo recomeço deve revelar cicatrizes, marcas e não feridas. Sabe o que mais a gente vê nos dias de hoje? Pessoas que querem recomeçar, porque foram machucadas. E elas trazem a mágoa consigo. Pessoas que querem fazer, porque querem mostrar algo para alguém. Mas não porque entenderam que uma oportunidade foi dada. Quantos relacionamentos começam e terminam com o mesmo denominador? Medo, rejeição, ambição, vaidade. Quantos relacionamentos que não perduram? Porque não entenderam que as cicatrizes, que as marcas, elas precisam ser curadas. Quantos relacionamentos em crise que você conhece? Quem sabe o seu casamento está assim. É um lavar de roupas sujas. É um olhar para trás todo o tempo. É um você fez assim. Olha, você não disse que me ama hoje. Sabe quantas mulheres machucadas? Quantos homens entrando nos relacionamentos mimados? Então eu quero te dizer que recomeço deve revelar cicatrizes e não feridas. Antes de casar, eu passei por um processo muito profundo de cura. E mesmo casando, algumas coisas, algumas feridas vieram à tona. E sabe, o casamento aflora tanta coisa, tanta dor, tanta sujeira que está escondida. E naquele princípio, naqueles seis meses de casamento, o Senhor foi trazendo muita coisa à tona. muitas mágoas, muitas feridas. E o que eu tive que fazer? Recomeçar. 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 E dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser um homem para essa mulher. Pai, como eu vou amar ela, como Cristo amou a igreja, me ajuda a ser um homem. Eu não quero ser um macho, porque todo mundo é macho. O que falta é homem. E eu comecei a pedir para Deus me tratar, tratar o meu coração. E todo dia, foi um dia de recomeçar. Gente, pensa num homem que é feliz. Pensa num casamento abençoado, numa família maravilhosa que eu tenho. Mas todos os dias, que eu tenho a oportunidade, eu digo, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Quantas pessoas, que não conseguem recomeçar, porque estão presas no passado. Não perdoam. Não conseguem liberar aquele malfeitor que seja. Quantas pessoas estão presas na vergonha e não conseguem recomeçar. É tempo de recomeçar. É tempo de você entrar no quarto secreto e dizer, Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Tem misericórdia de mim? Eu quero recomeçar. Eu quero desafiar você, nessa noite, a orar e aclamar pela misericórdia de Deus. A dizer, Deus, eu quero recomeçar. Quem sabe, seja no seu casamento. Quem sabe, seja com seus filhos. Você, talvez, esteja perdendo o coração dele. Ou dela. Sabe, esse é o momento de recomeçar. Se ainda dá tempo, corre para recomeçar. As nossas marcas, elas devem ter um propósito. Jesus, ele volta, estão os discípulos reunidos, e naquele momento, Jesus fala assim, Ei, Tomé, eu sei que você duvida que eu ressuscitei. Então, chega aí, Tomé. E naquele momento, Tomé se aproxima de Jesus, e Jesus fala, toca aqui. E Tomé toca em Jesus, e Jesus diz o que é para ele? Bem-aventurado aquele que não viu, mas que crê. Sabe, é tempo de você entrar no secreto, e dizer, Jesus, eu preciso recomeçar. Me ajuda. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Talvez você nunca teve uma experiência com Jesus. Eu quero dar um conselho para você, de pastor. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, e clama por esse Deus maravilhoso, que ele vai vir até o encontro. Sabe, naquele momento, Jesus, ele mostra a marca, a cicatriz, daquilo que ele viveu, para que eu e você, possamos ter um recomeço. O recomeço que eu e você temos todos os dias, foi graças a um homem, que foi perfurado, que foi crucificado, que se entregou, numa cruz, num madeiro, por mim, por você. Sabe, sobre ele estava, o pecado da humanidade, a ira de Deus, a ira do Pai. Tudo por mim, por você. Tudo para mim, para você. Recomeçar. É tempo de recomeçar. É tempo de você olhar para trás, e dizer, olha o que eu fiz da minha vida. Ele está te dando uma oportunidade. Será que não é o suficiente, você ver o mundo em crise? Pessoas morrendo? A política perdida? Será que não é o suficiente, você sair na rua, e ver todo mundo de máscara? Como se fosse, só agora, que as pessoas usassem máscara. Né? Diz uma charge, que eu vi na rede social, os cachorros conversando, e falaram assim, nossa, agora todo mundo está mordendo. Na verdade, a humanidade sempre se mordeu. É uma ganância pelo poder, pelo status, pela fama. Então, escuta o que eu estou falando para você. Recomece. Entregue a sua vida, não importa quantas marcas você tenha. É tempo de recomeçar. Sabe? Todo momento é tempo de recomeçar. Pastor, mas dói, eu fui abusado. Não tem problema. Eu também fui abusado. Mas chegou o momento da minha vida, que eu tive que dizer, eu recebo a tua cura, Jesus. Sabe? E todas as vezes que você olha para a sua marca, você olha para aquilo que foi feito em você, para a sua dor, e você é curado, você estende para o próximo, o próximo recebe a cura. Então, é momento de você olhar para a sua dor, e pedir o bálsamo de Deus sobre a sua vida. É tempo de você olhar para as suas marcas, e dizer, isso aqui é para a glória de Deus. Não importa o que fizeram com você. Pastor, eu fui molestado, eu fui abusado, meu marido me traiu. Pastor, olha o que eu fiz na igreja. Recomece. Sabe? É tempo de recomeçar. É tempo de deixar o passado no passado e olhar para o presente e projetar o seu futuro. O recomeço. O recomeço é atualização. Abraão foi atualizado para Abraão. Jacó foi atualizado para Israel. Saulo foi atualizado para Paulo. Recomeço é atualização. É dizer, chega! Talvez o que falta para você é aquilo que faltou para Jacó. Ter um encontro com Jesus. É aquilo que Paulo presenciou. Sabe, Paulo era um perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele entrava na casa dos cristãos para torturá-los. mas chegou um momento que Paulo, Saulo, ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus olhou para ele e falou assim, Saulo, por que você me persegue? E naquele momento, Saulo, ele caiu em si, ele viu um clarão, ele ouviu o Senhor Jesus. É como se Jesus falasse assim para ele, ô Saulo, é o seguinte, a partir de hoje, você vai ficar três dias cego. E você vai ter, eu estou te dando a oportunidade de você recomeçar. Então esses três dias é para você pensar no que você quer para a sua vida. A Bíblia não está dizendo isso, eu estou parafraseando. Sabe, conjecturando. É como se Jesus falasse assim, ô Saulo, é o seguinte, ou você recomeça, ou você para, ou você se rende, ou a casa vai cair para o seu lado. E naquele momento, Saulo, ele passa por uma atualização, ele recomeça a sua vida. Ele passa três dias, cego, sem poder enxergar, sem conseguir ver. Ele só olha com os olhos da fé. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Talvez falte para você, uma experiência com Jesus. Eu lembro de uma história, uma história não, de um fato, onde eu conversava com o Mateu, e ele dizia assim para mim, eu não acredito em Jesus. Eu não acredito em Deus. Eu já invoquei o diabo na minha casa, e ele não se manifestou. E eu perguntei para ele, tá, mas você não acredita em Deus, e invoca o diabo na sua casa. Não faz sentido para mim. Daí eu falei assim para ele, eu te faço um desafio. O desafio é o seguinte, eu vou orar durante sete dias por você. Eu vou jejuar durante sete dias, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou clamar, para que o Espírito Santo toque no teu coração. E o teu papel, é todos os dias, antes de dormir, dobrar o teu joelho, e falar, Deus, tem misericórdia de mim, eu quero ter uma experiência contigo. Durante sete dias, eu desafio você, ele era um PM, é um PM ainda, era um guri novo. Eu faço esse desafio para você. E isso no domingo, segunda, terça, e eu jejuei e orei a semana inteira. Depois de quinze dias, eu encontrei ele. E eu perguntei aí, você teve um encontro com Jesus? Você dobrou o seu joelho? Você clamou por ele? Ele falou que não, que nem tentou. Sabe, mas eu fiz a minha parte. Um dia, quem sabe, o pitbull vai correr atrás dele, ou a medida dele vai se encher, ou quem sabe, ele vai ver o seu filho num leite de hospital, ou quem sabe, o carro capotado, uma bala perfurada, o sangue jorrando, sei lá, são tantas coisas que acontecem, mas não espere o pior acontecer, para dizer, Deus, se tu existe, me ajuda. Não espere você, está no mar se afogando. Sabe a história do cara que está morrendo afogado, mas ele quer que Deus vá lá e ajude a ele, e Deus manda o salva-vida, manda um helicóptero, manda um bombeiro, e todo mundo chega para salvar, ele diz, não, Deus tem que me salvar. Ele morre, dá de cara com o diabo, e ele pergunta, onde eu errei para estar aqui contigo, e o diabo vai dizer, Deus mandou o bombeiro, mandou lá um helicóptero para te salvar, jogou o colete, e você ficou esperando Deus. A humanidade ainda está esperando Deus se manifestar de uma forma surreal. É por isso que tem tantas pessoas querendo o búzio, os tarô, procurando o pai de santo, querendo tirar encosto, é por isso que está cheio de igreja, perdida no misticismo. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver esse Deus poderoso que quer se manifestar. Sabe, ande na contramão, Ele já veio, Ele já se manifestou, e não precisaria Ele fazer mais nada, porque o que Ele fez já é suficiente. Sua atitude, elas precisam falar mais alto que as suas palavras. Sabe, existe uma frase que diz assim, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Recomeço é tempo de atualização. Muitas pessoas sabem o que Paulo fez. E Paulo, ele não ficava se gabando do que ele era. Recomeço é tempo de você olhar para aquilo que você era, para aquilo que você é, e você olhar lá para frente e dizer, nossa, olha o que Deus pode fazer na minha vida. Então, a sua vida, as suas atitudes precisam falar mais alto do que a sua voz. Quantas pessoas você conhece? Pelo passado e não pelo presente. É aquele conceito, né? O cara, ele conhece Jesus, ele para de fumar, ele para de beber, ele para de roubar, ele para de fazer tudo o que ele fazia. Daí, sabe o que ele começa a fazer agora? Vim na igreja todo domingo, quinta-feira e lê a Bíblia. Só. Mais nada. Quer dizer que na mão do diabo, ele era um artista de Hollywood. Mas quando ele vem para o Senhor Jesus, ele se torna um medíocre, sentado numa cadeira, sendo massa de manobra. Você não deve ser conhecido por aquilo que você fazia. Você tem que ser conhecido por aquilo que você faz. Você tem que ser conhecido pela luz do Senhor brilhando na tua vida. Você tem que ser conhecido pela manifestação das obras, para que o nome do Pai seja glorificado na terra. Não se trata do que você era, mas sim daquilo que você está se tornando. A mensagem de Jesus foi mais ou menos assim, olha, recomeço é mudança de identidade. Eu quero mudar a tua identidade. Você não é mais Jacó. Você agora é Israel. Não é mais o perseguidor. Agora você vai ser o promovedor da paz. O reconciliador. Jesus recomeçou aquilo que Adão não concluiu. Há muitas coisas que você vai recomeçar. Há muitos projetos engavetados que estão na hora de você tirar lá de trás o sonho que Deus colocou no teu coração e começar a executá-lo. Sabe, talvez você possa me perguntar, pastor, mas como eu vou recomeçar? Aprenda com seus erros. Olhe para trás onde você errou. Olhe para trás aquilo que você fez e não deu certo. E pense, poxa, eu já sei que por aqui não vai dar bom. Daí você escreve lá. Aqui, isso aqui não devo fazer mais. Um segundo ponto. Se perdoe e saiba que todo mundo vai recomeçar em alguma área. Todo mundo erra. Então, se você errou, não se martirize. É tempo de você sair desse drama e dizer, nossa, eu errei. Se foi com Deus, Deus me perdoe. Se foi com teu próximo, pede perdão. Seja humilde. E recomece de novo. Dê uma chance para você mesmo. Recomece quantas vezes for preciso. Traz-se um plano. Onde você quer chegar? Como você vai fazer para chegar lá? Seja resiliente. Não deu certo? Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Eu tinha muito medo de casar e ter filhos. Porque eu não tive um pai presente. e eu precisava de um pai. Eu precisava de modelos que me ensinassem. E nesse processo, eu casei e tenho três filhos. E todos os dias, eu falo, Deus, me ajuda. E aí, existem alguns momentos que eu preciso parar o que eu estou fazendo, porque os frutos não são bons. e dar um passo para trás e recomeçar. Quem sabe é o momento de você dar um passo para trás e recomeçar o seu casamento diferente, mudando a sua postura com o trato com o seu marido. Quem sabe é o momento de você recomeçar e ser o marido que você nunca foi para a sua esposa. quem sabe é o tempo de você recomeçar e honrar os seus patrões, o seu patrão, a sua empresa. Quem sabe chegou o momento de você recomeçar e mudar a sua conduta. Seja resiliente e por último, não desista. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo e tente quantas vezes for preciso. Se você notar e me seguir nas redes sociais, você vai ver que eu estou correndo. Então, já faz um mês e meio que eu estou correndo, dia sim, dia não. E se você perguntar, pastor, você gosta de correr? Não, eu não gosto. Correr para mim é quase que um sacrifício. Mas, não pode ir na academia, não pode treinar jiu-jitsu, não pode jogar bola. Então, correr na rua pode. Então, eu estou correndo. Sabe por que eu estou correndo? Porque eu estou me desafiando. E cada vez que eu corro, para mim é um recomeço e eu tenho que preparar a minha mente para fazer aquilo. Porque o meu corpo, ele não quer correr, ele quer ficar em casa, sossegado, acomodado, no conforto. e eu falo para a minha carne, tu vai correr. E eu começo. E o primeiro quilômetro é um sacrifício. O segundo, a tristeza. O terceiro, eu estou empolgado, não quero mais parar. Mas, eu preciso dizer para a minha carne que quem manda nela sou eu. Você precisa dizer para a sua carne que quem manda nela é você. Então, corra. Corra, que ainda dá tempo de você reconquistar a sua esposa. Corre, que ainda dá tempo, quem sabe, de você reconquistar o seu filho. Corre, quem sabe, dessa dívida. Corra, corra, daquilo que te causa problemas, dos amigos que te colocam para baixo. Corra de tudo que for necessário. Correr. Agora, se tem um lugar que você deve correr, é para os braços do teu Senhor, do teu Pai, do teu Salvador. Que você possa ter sido abençoado com essa mensagem. Eu quero convidar você aí na sua casa a fechar os teus olhos. Eu quero orar por você, Deus. Vivemos um tempo tão difícil. Um tempo onde muitas vezes se encontramos tão confusos e não sabemos mais em quem acreditar. E a tua palavra diz que a misericórdia, ela se renova toda manhã. e eu quero orar nesse momento, Pai, e pedir que o Senhor venha manifestar a tua graça, o teu perdão, o teu cuidado, que o Senhor toque o coração dessas pessoas que estão me ouvindo. Pai, que elas venham entender a tua misericórdia, que elas venham entender que o Senhor está dando uma oportunidade para recomeçar, para fazer diferente, seja em casa, seja na área profissional, na área emocional. Pai, que nesse momento o Senhor toque o coração dessa mulher, desse homem, desse filho, em nome do Senhor Jesus eu oro e peço a manifestação do Senhor na vida de cada um que está me ouvindo, para que eles possam, Deus, fazer diferente, para que eles possam recomeçar no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe que você possa recomeçar quantas vezes for preciso. seja resiliente, trace um plano, se perdoe, olhe onde você errou, tenta de novo. Você conhece a história do Thomas Edison? Olha quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada, né? imagina se ele tivesse existido nas trezentas, quatrocentas vezes iniciais, para terminar, eu quero que você preste atenção, muitas vezes o que falta para você recomeçar ou para as pessoas recomeçarem, é alguém que encoraje elas, sabe por quê? Quando você olha para uma criança que está começando a andar, o que que mais tem ao redor dela? O pai e a mãe encorajando, não é verdade? Então talvez você, Deus está levantando você nesse momento para ser um encorajador, para olhar, para dizer para a pessoa que está à sua volta, vai, levanta, ande, e fica aí, levanta, ande, e não consigo, falta equilíbrio, não tem problema, dá mais um passo, dá mais um passo, recomece, que a gente possa ter a coragem, a ousadia e a pureza das crianças e tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, que você possa ser o encorajador dessa nação, das famílias, dos teus amigos, amém? Deus te abençoe, siga a gente lá no Instagram, curte lá a página da igreja, tem o canal do YouTube, até a próxima, em nome de Jesus.